Atenção, em Americana, agitação total no Bloco das Piranhas. Os homens se vestem de mulher. Na sua opinião, vale tudo no carnaval? Homem que se veste de mulher, é só brincadeira de carnaval? Ou será que tem algo a mais? Vamos ver o Bloco das Piranhas em Americana. É o Bloco das Piranhas aqui em Americana. Opa, vou conversar com o pessoal aqui, tudo bem? Como é que você chama? Letícia. Letícia e você? Zéssica. Atenção de onde? Santa Bárbara do Oeste. Ah, de Santa Bárbara? Isso. Olha aí, Santa Bárbara que acompanha a gente e vieram aqui para o Bloco das Piranhas em Americana, esse bloco tradicional, né, em que os homens se vestem de mulher. É um tudo, adoro quando os homens se vestem de mulher, porque não tem preconceito. E você se veste sempre de mulher ou só no Bloco das Piranhas? Eu sou uma mulher 24 horas. Você é mulher 24 horas. Você também é mulher 24 horas. Eu não sou 24 horas. Quantas horas por dia que você é mulher? Quando tem alguma festa de fantasia no Bloco das Piranhas, onde só não solta franga quem não quer. É, quer dizer que no restante do dia você está com o vestido com aparência masculina. Isso. E quando tem festa se solta. Sim, é. E já você é mulher 24 horas. Sou 24 horas, linda e loira, balando como sempre. Para vocês que são mais entendidas do assunto, os rapazes que estão vestidos de mulher aqui hoje, é só brincadeira de carnaval ou como é que é? Alguns sim, né? Agora alguns aproveitam para soltar, estou furiando o fotinho. Alguns gostam porque é fetiche, né? Todo homem tem um fetiche, você sabe. Eu não sei de nada. O homem tem o fetiche de se vestir de mulher, é isso? Isso, com certeza. Porque tem vários homens que já saem que tem fetiche. Aí aproveita no Bloco das Piranhas para se vestir de mulher. Para soltar a franga. Para soltar a franga. Agora o carnaval aqui de Americana, a estrutura está legal do carnaval. Está ótima, com certeza. Bem montado, está até chovendo aqui, está nevando. Agora olha, está chovendo, aqui é só alegria, onde todo mundo se diverte e se sente à vontade. Tem até o leque aqui, tem o leque aqui para se proteger da chuva aqui em Americana. Eu gosto, é muito bom, né? Aí, é a mix do Carnaval Regional 2012. Carnaval Regional 2012. Oferecimento, Restaurante Rodízio Gaúcho, na Avenida Fabrício Vampré. Duarte Móveis e Colchões, 3446-1754. E Lanchão e Companhia, 3441-4878. Bloco das Piranhas, o que você acha dos homens que se vestem de mulher? Aí ela falou o seguinte, que todo homem tem o fetiche de se vestir de mulher. Eu nunca tive fetiche de me vestir de mulher, não. Ô, Mr. John, vou chamar o Mr. John para dar uma opinião aqui. De repente, todo homem tem o fetiche de se vestir de mulher e... Eu nunca tive vontade de me vestir de mulher. Agora, na sua opinião, é só uma brincadeira de Carnaval? Deixa as imagens das piranhas aí. Pode deixar lá a imagem das piranhas. Vem cá, Mr. John, vem cá. Trocar uma ideia aqui. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tudo em ordem? Bom, você viu que elas disseram o seguinte. Todo homem tem o fetiche de se vestir de mulher. O que você acha disso? É, eu acho assim, é... Tem muitos homens por aí que gostam mesmo de se vestir de mulher, mas... Mas muitos? Quantos? Muitos, falei. Tem o Negras que gosta de se vestir de mulher aqui da Mix. Ah. Tem o Caio Castanho. É. Eu vou falar uns outros aí, mas vou ficar calado e vou soltar essa bomba aí. Mas tudo bem. Aí é o seguinte, mas ela falou então que é o fetiche do homem de se vestir de mulher. É, eu não tenho esse fetiche. Você tem? Nunca teve? Nunca tive. Tive essa vontade? Nunca tive essa vontade. Você viu? Deixa eu experimentar esse vestido pra ver como fica em mim o vestido. Você nunca teve vontade de experimentar? Não, assim, não vou te falar que nunca tive, porque... Ah, então você já teve. Não, é que é festa de carnaval, você pode ficar à vontade. Mas você se veste de mulher, de homem... Você já teve vontade de se vestir de mulher, então? É, de vez em quando a gente, ai, uuuh, se solta. Aí se veste de mulher. Se veste de mulher, dança. Como é que se solta aí, deixa eu ver. Uuuh, gente! Hã? Assim, uuuh, gente! Se você fosse no bloco das piranhas, como é que você faria lá? Ah, eu ia ser uma piranha, uma piriguete assim, entendeu? Seria maravilhoso. É, no bloco das piranhas em Americana. Então, depende... Ontem eu perguntei pro nosso operador Master, eu falei, escuta, mas aí se você bebe, vale tudo, tal, como é que é? Aí ele se enrolou tudo, ele falou que o cara quando bebe, aí tudo bem de se vestir de mulher. Eu falei, como é que é pra você explicar? Vale tudo, vale tudo, se veste de mulher, de homem, aí se vira pra veca, vira tudo. Vira tudo. Vira tudo. Vamos ver a sequência da nossa reportagem. Olha o que a Mônica escreve no meu roteiro aqui, ó, a próxima parte. Piranha Alta. Olha o que ela escreve aqui. Piranha Alta. Vamos ver que parte que é essa aí. Você dá pra acreditar? Olha, é só no carnaval, né? Aqui, ó, Piranha Alta. Quer ver? Tem a baixa também? Não sei, vamos ver a sequência aí, pô. Taca aí. Vamos ver. O animado bloco das piranhas aqui em Americana. Conversar com o pessoal aqui. Tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bem, Samia. Você é a piranha mais alta do bloco aqui? Eu não sei, mas eu tenho 50 centímetros a mais do que você em relação ao nível médio do mar. Ô, Samia, e você vem de onde? São Paulo. Você me entrevisteu ano passado. Te entrevistei ano passado? Finíssimo. Lá no bloco das piranhas, dentro do clube? Exatamente, eu só não consegui assistir. Ô, Samia, e você vem de São Paulo todo ano aqui pra curtir o bloco das piranhas? É o segundo ano. E agora nesse espaço aberto aqui melhorou? Eu gostava mais de lá. Por quê? Eu gostava mais de lá. Aqui ficou muito disperso, todo mundo todo... Ah, era tudo mais juntinho. É, tudo perto, um auê, era mais divertido. Quem que tá com você? O pessoal tá com você aqui também? Ah, é, quero ler. Conversar com a galera aqui. Tudo bem? Como é que você chama? Oi, Conchita. Ah? Conchita. Ah, Conchita. Aham. Conchita, e veio de onde, Conchita? São Paulo. E de São Paulo também? Aham. Sim, aproveitar o pessoalzinho. Vale a pena vir de São Paulo pra cá? Sim, vale. Curtir com o pessoal daqui, muito bom. Conchita, agora os homens que se vestem de mulher, é só uma brincadeira de carnaval ou você acha que tem algo por trás também aí? Tem dos dois, né? É uma brincadeira que a gente aproveita, né? Tem gente que brinca, mas tem gente que também revela o outro lado aí. Exatamente. Certo, a Conchita é de São Paulo. Tem mais aqui, ó, deixa eu falar com ela que tá de vermelho aqui, vestido... Opa, não, não pode falar, não pode, não pode, não pode. Não quer falar, tudo bem. O pessoal que não quer falar. Vamos entrando aqui, ó. Bloco das Piranhas, a galera curtiram aqui em Americana. E aí, beleza? Olha aí, o pessoal que curte aqui em Americana. A festa do Bloco das Piranhas, o palco que foi montado aqui, ó, em Americana. Arquibancadas, onde o pessoal acompanha os desfiles de carnaval. As arquibancadas foram montadas. Vamos ver aqui, ó, o rapaz aqui. Vamos mostrar ele aqui pra gente aqui. Tudo bem? Você é de onde? Sou daqui mesmo, velho. Aqui de Americana. Americana. E o figurino de hoje aí, como é que é? Aquela de Piriguete, mano. É todo mundo aqui, você tá se divertindo, mano. Ah, você tá de Piriguete hoje? Tô, é todo mundo aqui de Piriguete. É, meu. Eu quero aqui, ó. E agora vem cá, o cara que se veste de mulher no Bloco das Piranhas, consegue pegar a mulherada ou não? Lógico. Consegue, consegue. Consegue? Consegue. O cara vestido de mulher pega a mulherada? Muita! Muita! Mulherada, você é gostosa! Daí é a festa do Bloco das Piranhas. O pessoal curtindo geral, Bloco das Piranhas. Mix Carnaval Regional 2012. Carnaval Regional 2012. Oferecimento, Restaurante Rodízio Gaúcho, na Avenida Fabrício Vampré. Duarte Móveis e Colchões, 3446-1754. E Lanchão e Companhia, 3441-4878. Aí a festa de descontração lá no Bloco das Piranhas, em Americana. Ô, 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 Mr. John, você viu o rapaz lá dizendo, ele se veste de mulher, mas fatura mulherada na festa. E as moças dizendo que elas gostam de ficar com os rapazes vestidos de mulher. O que você acha disso? É, se deu bem. O que você acha de você se vestir de mulher e à noite você pode faturar várias. Quer dizer, você se veste de mulher e se dá bem? Paquera no Bloco das Piranhas? É que, na verdade, assim, tem baladas de LS e as pessoas curtem. É bacana, é bem legal. Já fui em baladas de LS. Ah, você já foi? Já fui lá em São Paulo. Ah. E eu sei como que é que funciona. Como é que é que funciona? É homem com homem, mulher com mulher. Mas você que é hétero, eles também respeitam. É muito divertido, é muito bacana. Eles se soltam mesmo. Mas será que... Porque tem muita gente aí, os rapazes estão vestidos de mulher, mas são héteros, né? São héteros. Não são gays. Não são gays. É que eles se vestem de mulher para brincar no carnaval. É, brincadeira do carnaval. Agora, tem aqueles que são gays e aí gostam mais de se vestir de mulher, né? Aí é, cada um tem a sua opção sexual, né? E tem aqueles que se vestem de mulher no carnaval e aí se descobrem, né? Poxa vida, mas gostei tanto de me vestir de mulher que quero continuar me vestindo de mulher fora do carnaval. Então tem aqueles que levam a brincadeira para depois do carnaval. É, aqueles que estão saindo do armário, estão escondidos e se soltando. O carnaval é um momento bom para... Ah, o carnaval é um momento bom para sair do armário, é isso? Para sair do armário. Se o cara tiver vontade de sair do armário... O cara aproveita o carnaval. Aproveita o carnaval. É bacana. É carnaval isso aí. É festa, alegria, felicidade. Nós estamos aqui na Mix para fazer um auê no carnaval regional da Mix. O melhor carnaval da nossa região, com a Mix. E a dança do Kuduro, como é que é? A dança do Kuduro. Vamos lá, vamos lá. Só se você forcar. Vai lá, vai lá, vai lá. Kuduro, vamos lá. Como é que é? Vai lá, vai lá, Mr. Jean. Vai lá, Mr. Jean. O cara é bom. O cara é bom no Kuduro. Vai lá. Vai. E aí, Mr. Jean? Volta. Vai. No Kuduro. A dança do Kuduro, na grande cobertura da Mix. Vai lá, vai lá, Mr. Jean. Como é que é? Vai lá. É assim, Mr. Jean. Assim, ó. E balançar as pernas. E balançar as pernas. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Parece um robôzinho desse ano. Em Corderópolis. A grande cobertura da Mix em Corderópolis. A festa do carnaval. Trio elétrico animando a galera em Corderópolis. Alô, Corderópolis. Parabéns pela organização da festa do carnaval em Corderópolis. O carnaval regional da Mix.